Marcelo Bonholli traz as informações da polícia, todo o acompanhamento do setor policial com Marcelo Bonholli. E um grave acidente tirou a vida de dois moradores de Araraquara na noite desta segunda-feira. Segundo informações, Pili Douglas, de 22 anos, e Bruna, de 23, seguiam pela rodovia Vitor Maida, sentido 9 Europa, quando um Vectra, dirigido por Silas, de 38 anos, colidiu na traseira da moto. Pili morreu no local. Bruna chegou a ser socorrida para o hospital da cidade, mas infelizmente morreu antes dos procedimentos médicos. Silas, segundo o boletim de ocorrência, apresentava sinais de embriaguez, mas não foi constatado em exame do bafômetro. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela polícia civil. A insuspeita de que o motorista do Vectra estaria embriagado atropelou, tirando a vida duas pessoas. Um motorista embriagado que atropela pessoas na estrada, numa rodovia, tem que ter prisão perpétua. Se tiver embriagado, é prisão perpétua. Não pode nunca mais sair da cadeia. Não tem perdão, né? Não tem perdão. Então é isso que eu digo a você. Nós temos que mudar o nosso conceito. Porque você tem que dar oportunidade para pessoas que cometem crimes de uma forma inocente, né? Quer dizer, inocente não, de uma forma, sabe... Conjuntural, vamos dizer assim. Vamos dizer, num desespero, numa... sabe, com fome e tal. Falta de oportunidades. É isso aí. Agora, não desse jeito. O sujeito embriagado atropela duas pessoas, mata... Quer dizer, não tem condição de sair da cadeia. Tem que pagar pelo resto da vida. Então aí, talvez no outro mundo, né? Numa outra vida, quem sabe aí, dá uma colherzinha de chá para o cara, né? Mas, olha, é alguma coisa que não podemos mais aturar. Imagine o pai, né? Dessa mocinha. Meu Deus. O pai do rapaz. Imagine você, sabendo que estavam os dois repletos de vida. Uma vida inteira pela frente. Aí vem um bandido embriagado, atropela os dois e mata. Ei, seus siras, hein? Tenha santa paciência, hein? Vai ver quantas vezes ele pegou esse vecto embriagado e saiu pelas estradas. Dentro da própria Nova Europa. Ei, seus siras, hein? Tenha santa paciência, hein? Tenha santa paciência.